Seja bem-vindo O Deus é muito e o muito sem Deus é nada Não repare minha estrada esburacada Ela é trilha de boiada, ela é roda de tropeiro Quando chove é uma lama grudadeira Quando é sol vira poeira, parecendo um fumaceiro Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim A minha água vem da ponte, não tem cano Café colado no pano, meu açúcar rapadura Mas é da boa, feita de cana caiana O melado dessa cana, adoça qualquer margura Se o senhor não tá com pressa Eu vou mandar minha véia preparar um franguinho com quiabo Aqui na roça eu não tenho tal do uísque Pra abrir o apetite eu vou buscar um esquentar Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim Agora que a gente já forrou o peito Se quiser eu dou um jeito pro senhor fazer o quilo Não se preocupe, não tem barulho de nada Aqui na minha morada é só passarinho e grilo Tem uma coisa que eu vou pedir pro senhor Pra me fazer um favor na hora que for embora Fecha a porteira que me serve de escudo Pra proteger o meu mundo desse mundo lá de fora Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim Tchau